Saber se você faz amor comigo como faz com ela Oi gente linda, estou de volta E... Meclopsita não cala a boca Oi gente linda, estou de volta E hoje eu vim falar sobre um assunto que eu adoro E que eu já falei aqui, mas tem muito tempo Que é sobre filmes E da primeira vez eu falei sobre alguns filmes que me fizeram chorar Filmes de comédia romântica Ou só de romance Que conseguiram me fazer chorar Parece que vocês gostaram bastante desse vídeo Então eu resolvi trazer do mesmo jeito Só que falando sobre os filmes de comédia Eu sou bem chatinha para filme de comédia Comédia não é o meu gênero de filme favorito Muitos dos filmes de comédia para mim são ofensivos E é muito difícil eu achar um filme que tenha aquela comédia mais leve E que seja engraçado para mim de verdade Então vamos lá Vou falar o nome para vocês do filme E todos eles tem para você assistir no YouTube Então eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo Para vocês assistirem pelo YouTube Espero que vocês gostem Eu separei cinco filmes Eu vou começar pelo mais fraquinho Indo para o que eu mais gostei E o primeiro filme que eu quero falar É o Maior Amor do Mundo Que é um filme de 2016 E esse gente tem comédia Mas tem drama e tem romance também E nesse filme eles mostram várias histórias de maternidade Que vão se cruzando No desenrolar do filme E como todos dizem que o Maior Amor do Mundo é o de mãe Teria que ser um filme de maternidade E também paternidade, tá? Porque tem um pai que é solteiro ou viúvo Sei lá, que olha a filha sozinho Tem uma mãe que prefere se dedicar à carreira do que à maternidade Tem também uma mãe bem novinha Então são várias histórias Como de uma mãe divorciada Que tem dois filhos E que aparentemente se dá bem com o ex-esposo Então é mais ou menos isso Tem outras histórias também Tem mais gente E gente, apesar da crítica falar que o filme não passa uma mensagem Ou sei lá o que Mas eu curti o filme Eu curti ver o dia a dia de diferentes mães e pais De uma maneira bem despretensiosa Eu achei no Youtube pra assistir E aqui embaixo, como eu já tinha falado antes Vai estar o link com o vídeo que eu achei com a melhor qualidade O próximo filme se chama De repente o pai Que foi lançado em 2014 E o filme é baseado em um cara de meia-idade Que descobre que é pai de 533 crianças Imagina a situação E gente, o ator que escolheu pra esse filme é perfeito Aí você me pergunta Como assim? Ele era doador de esperma Ele vendia o esperma dele Ele entra no sufoco quando essas crianças crescem E querem conhecer o pai, né? O doador do esperma Só que tem uma cláusula Tem um contrato que a clínica faz Pra proteger os direitos do doador A identidade dele Então é uma briga Porque os filhos querem saber quem é o pai É um filme bem engraçado Bem divertido E diferente E eu gostei bastante O terceiro filme se chama Pai em dose dupla Eu acho que foi o filme mais recente Que eu vi de comédia E é de 2016 E nesse filme tem o padrasto Que quer ser bom Para os filhos da sua esposa E conquistar o amor deles Como se fosse o pai E tem o pai valentão Que volta disposto A conquistar seu lugar na família E a relação entre os dois É muito engraçada Porque eles são bem diferentes Enquanto o padrasto é sensível E meio pateta O pai é aquele valentão Em boa forma E cheio de cartas na manga Então, gente Dá pra tirar bastante risada E os atores são incríveis Eu acho que o roteiro Podia ser um pouquinho melhor Mas dá pra se divertir bastante Assistindo esses filmes Eu achei também no YouTube Só que com péssima qualidade Não sei se vocês procurando mais um pouquinho Conseguem achar com uma qualidade melhor Então, eu não vou deixar o link aqui Mas é só vocês colocarem Pai em dose dupla Que aparece Eu sempre quis ser pai E vou te contar uma coisa Eu adoro Fez outro desenho da nossa família? Uhum Sou eu, o Dylan e a mamãe E aqui, bem longe É você Adorei como desenhou o meu cabelo É, cocô Tá bem desenhado E agora, pra terminar Os dois últimos filmes Que eu quero falar É Babá Fora de Controle Que é o 1 e o 2 Eu vi demais com esse filme Esse filme, pra mim É hilário Muito legal Os dois são bons Geralmente, quando acertam em um Vão tentar fazer a continuação Não fica tão legal Mas é incrível os dois filmes pra mim E os dois tem pra assistir aqui no YouTube Com a qualidade bem legal E, gente O Babá Fora de Controle Que é um cara Que aceita ser babá do filho do patrão No dia do seu aniversário Porque o patrão vai viajar com a esposa E ele fica com o menino Só que ele não imaginava que o menino Era bem mimado Daquela festinha E eles entram numa confusão só E a polícia entra em contato com os pais do menino Ligou pra eles no dia seguinte Pela manhã Pra que eles pudessem ir logo pra casa deles E quando eles chegam lá Tá a polícia E a casa revirada E o filho deles sumiu Com a babá Com o babá E ele só tem uma fita E com essa fita Eles ficam sabendo de tudo Que aconteceu na noite anterior Então é bem divertido É muito engraçado Vale a pena vocês assistirem Ah, e o dois É a Operação Brasil Eles viajam para o hotel Do pai da Sônia Que é a namorada do Frank Que é o principal do filme Para passar as férias no Brasil Ele pretende pedir a lenha em casamento E tal Só que quando eles vão fazer um passeio turístico Acaba acontecendo várias coisas E sobra o que? A fita Pra que todos os outros ficaram no hotel, né? Assistam juntos Pra tentar saber o que aconteceu com eles É bem engraçado também Mas eu vou ser sincera Que eu prefiro o 1 Mas o 2 também é muito legal Eu espero que vocês tenham gostado É bem legal pra mim falar Sobre esse tema de filmes Que eu amo assistir filmes E se vocês quiserem Eu posso estar trazendo mais dicas de filmes De ação, de terror Qualquer filme Até de comédia romântica e romance Que eu sei que a maioria das meninas gostam mais Preferem Então é isso Não esqueçam de se inscrever no canal De avaliar esse vídeo E de voltar sim pra aqui Um beijo grande pra vocês E tchau